Pessoal, Jonas Silva, seu personal B. Hoje comecei a fazer o vídeo um pouco mais cedo. Geralmente eu acordo muito cedo e depois eu pego no celular. O celular é uma fonte de distração imensa. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Porque às vezes eu falo para vocês que eu acordo de cedo demais, não vou dormir muito cedo. As coisas começam antes do sol raiar. Quando você começa a sua vida, antes da vida começar, antes do sol raiar, você se destaca em tudo. Você tem mais tempo para tudo na sua vida. Vamos lá que a gente vai acompanhar um manejo com as escapotrigonas. Dia sem ferrão, até na morte a gente tem que enxergar a vida. Será uma mandaguari preta que morreu. Tem uma divisão de tubuna. O chagueiro acompanhou. Ela aqui, viu ela aqui. Deve ter uns 20 dias. Genética muito, muito boa. Tem que mexer com divisão. Então, essa genética aqui, é uma das melhores que eu tenho. Essa genética. Como vocês podem ver, essa abelha não foca muito em invólucro. O negócio dela mesmo é cria. Também porque é uma abelha muito populosa. Então, esse espaço praticamente ela deixa só para cria. Quase não tem pote de mel nem pólen. Coloquei aqui. Fechei. Não tem nem fita nem nada. Depois eu venho aqui e passo a fita. Outra parte. Aguaria amarela. Essa aqui veio de Minas. É do Renê. Está sob minha custódia aí. Disco de cria bonito. Tirar esse potinho de alimentação daqui. Perfeito. Agora sim ficou legal. Volto o potinho de alimentação. Esses minutinhos que eu estou fazendo o manuseio. Olha como já clareou o dia. As escapotrigonas já começaram. Algumas já forragear. As mandaçaia já estavam no mundo faz tempo. Acho que desde as quatro e meia, se não me engano. E a gente acorda desse jeito. Fiz esse manuseio. Vou passar a fita nelas aqui agora. Daqui a pouco a gente já vai partir para outra parte. Que é a alimentação das abelhas mais fracas. Ou daquelas abelhas que eu estou tirando outra coisa. Que não vai ser mel.